Oi, gente. Então, recebi algumas mensagens, né, no meu WhatsApp, perguntando como que eu faço minhas videoaulas. Então, veja bem. Primeiro, eu baixei esse aplicativo aqui, ó. Vou esperar ele aparecer. Pronto. Esse aplicativo aqui, ó. Baixei aqui no meu computador. Tá. Segundo, tendo esse aplicativo, eu faço as minhas aulas aqui mesmo, no Word. Preparo, aqui essa atividadezinha já pronta. Eu respondo as atividades. Aí me perguntaram, como é que eu faço para as respostas aparecerem quando eu clico? Então, é o seguinte, essa atividade aqui, ela já está toda respondida. Então, para eu explicar para os meus alunos, eu vou fazendo Ctrl Z. Tem que deixar a atividade pronta. Se quiser mudar de cor também, aqui, ó. Vem aqui, muda de cor. Se quiser fazer aqui, ó. Ok? Se não, você deixa na cor que você preferir. Muda também aqui, essa borda aqui. Então, vamos lá. Vou deixar na corzinha que tá. Eu vou no Ctrl Z, tá, gente? Ó, aqui, ó. Explicando aqui as vogais, né? Minha turminha de primeiro ano. Então, nós temos aqui esse desenho. A de avião, E de elefante, E de igreja, E de óculos ou de uva. Vamos para o que interessa, A de avião. Aqui, o A em libras, né? Eles vão fazer a transcrição. Eu vou no Ctrl Z. A. Apareceu isso aí porque eu fiz o Ctrl Z. Aí, tá voltando tudo. Eu digo, A de avião, E de elefante, E de igreja, Ó, de óculos ou de uva. Ok? Eu fui fazendo o Ctrl Z e as letrinhas foram apresentando, aparecendo. Agora aqui, liga os encontros vocálicos. Ai. Então, a gente vai ligar aqui para o Ai. Aí, eu vou aqui no Ctrl Z. Eu, eu, vamos ligar aqui para o Eu. Ctrl Z e Oi, vamos ligar aqui para o Oi. Ctrl Z. Então, ela já está toda prontinha. E o que é que eu faço? Eu vou tirando, ó. Tirando, tirando, tirando. Fazendo de novo aqui, tá, gente? Para vocês verem. Apago tudo. Apago tudo. E vou explicando e fazendo o Ctrl Z. A, E, I, O, U. Ai, eu, Oi. Então, é isso, gente. Bem simples, né? Tá gravando aqui essa tela aqui, né? No Word. Se você quiser só selecionar, você vem aqui e gravar a tela. Tá gravando a tela inteira. Se você quiser só selecionar. Aqui não vai aparecer, porque já tá gravando. Se você quiser selecionar só essa área aqui. Só essa área aqui, ó. Onde tá, onde tá o Word aqui, essa folhinha. Você consegue selecionar só essa área. Ok, gente? Qualquer dúvida, me pergunta lá. Beijos. Até mais. Obrigado.